Maru, bom dia, bom vini o gente, contento que o Bosnante sintoniza nos Awe Atrubi. Promeco nos comienza, nos lo elevamos o Bosnante adoração para meio de um cantica. Um dângel no portar, lo me canta de um salvador, iba a calvar, yo matar. Por donando turmi picanan, muriendo pa' mi salvar. Santo, Santo, hângel nang ta canta, imita spera diuda e coro resona. Ma cu mi cantare denxion, lo nanstob di canta, pa' sobra nunca na sin ti. Goso di ta salva. Amén. Nostra leza foi de ebuque Conflicto e Courage, skirbi dode e profeta senhora Ellen White. E meditação de Awe 20 de dezembro ta intitulá, foi de escuridade na glória. E de verdade, tu rende cuta deseya diriba umbida santo de Cristo Jesus, lo ordo persegui. 2 Timoteo 3, versículo 12. Deus nota ofrecer su seguidona esperanza de obtener glória e riqueza terrenal. E di biba umbida, liba di prueba. Mas bien, eta yamanan pa' siguiê, riba e caminda di apnegaxion propio e reproche. Eku abim, pa' redimi e mundo, a odo opone, dodi e unión de forza de emalbado. Assim, anotar tambe, cu turco quer viva unbida santo de Cristo Jesus. 2 Timoteo 3, versículo 12. Perseguição e reproche da esperatura que está llenando com o Espírito de Cristo. Dentro do século, Satanás perseguiu o povo de Deus. Ela torturou e matou. 3 Timoteo 4, versículo 13. 1. 6. 11. 12. Adltam 13 . 23. 25. 23. soportar a negação própria e experienciar esse ponto amargo, mas assim não se conhece a culpa e a angústia de picar, e não se olha até o saco com o horror. Sendo participante do sofrimento de Cristo, não se olha através da escuridão e da glória, pensando que o sofrimento não é tempo presente aqui, não é digno de comparar com a glória que o mundo revela em nós. Romano 8, versículo 18 Querido ouvinte, dêem que nos escutem, passe um feliz dia e até amanhã com Deus aqui.